Boa tarde para todos vocês, mais um dia que nós temos aula de português. Sejam bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco novamente. Enquanto nós não retornamos para a escola, vamos continuar com as nossas aulas online, ok? Hoje eu vou lá na página 44 do livro de vocês. Nós vamos estudar três figuras de linguagem que nós temos ali. Apenas três figuras de linguagem. A metáfora, a comparação e a metonímia. Então, peguem o livro lá na página 44. Página 44. Eu já vou compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a explicação, correto? Nessa página aqui, 44, nós vamos começar essa explicação aqui. Nós vamos ver comparação, metáfora e metonímia. Ok, vocês acharam? Deixa eu só olhar aqui um pouquinho. Eu acho que todos devem estar... Isso, ótimo. Acharam aí? Ok. Combinado. Vamos lá então. Deixa eu aumentar, dar um zoom aqui um pouquinho. Aqui diz que a comparação, nós vamos ver comparação, metáfora e depois a metonímia, que são figuras de linguagem. Aqui são recursos utilizados, as figuras de linguagem são os recursos utilizados, principalmente na produção de textos, de poemas, principalmente. Usa-se bastante figuras de linguagem. Então, nós vamos ver o que é cada uma delas, o que elas representam dentro de um texto, cada uma dessas figuras de linguagem. Primeiro que nós vamos ver é a comparação. De acordo com o próprio nome aqui, a gente já vai entender que a comparação é quando você vai estar comparando alguma coisa com outra coisa. Então, aqui, se vocês olharem, na comparação, a relação de semelhança entre os elementos é apresentada pelo uso de termos como tanto, quanto, como, feito e que nem. Aqui tem dois exemplos de comparação que nós temos assim, Marina é inteligente como uma cientista. Aqui temos esse termo como, esse conectivo aqui, que está ligando a Marina a uma cientista no termo de comparação. Está comparando a inteligência da Marina com a de um cientista. Então, esse termo, essa palavrinha aqui como, indica a comparação, certo? Bastante fácil, acredito que vocês já saibam isso daqui. E aqui temos um exemplo, um outro exemplo. O goleiro está jogando que nem no treino. Ou seja, o jogo já, ele treinou e depois já teve o jogo oficial, não é? Então, ele está jogando que nem. Aqui, esse termo que nem indica uma comparação. A comparação é de que o goleiro, tanto no treino quanto no jogo oficial, ele estava jogando da mesma forma. Fez uma comparação ali. Aí, depois eu vou passar mais alguns outros exemplos de comparação e metáfora, para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho agora a metáfora. Na metáfora, por sua vez, a aproximação é feita sem o uso de outros termos. Na metáfora, é um tipo de comparação, mas nós não utilizamos essas palavrinhas aqui. Tanto, quanto, como, feito e que nem. Nós vamos apenas utilizar o verbo, um exemplo de comparação, sem essas palavrinhas aqui. Observem no exemplo ali. Os olhos de Rafael são rios profundos. Eu acabo dizendo assim, para que vocês entendam melhor, que eu afirmo que os olhos é outra coisa que não tem muita lógica, se você for observar. Quando diz aqui que os olhos de Rafael são rios profundos, está dizendo que os olhos do menino são rios. Ele acaba fazendo uma afirmação aqui de que olhos e rios são iguais. Iguais, iguais assim, talvez na profundidade, talvez quando você olha para o olhar de uma pessoa, você vê aquele olhar profundo, né? Você consegue entender, enxergar aquilo dali numa pessoa. E um outro exemplo aqui. Um furacão de crianças entrou correndo pela sala. Um furacão de crianças. É claro aqui que está falando que é um furacão. Então, quando a gente ouve falar em furacão, é quando está vindo um vento muito forte, não é? Mas ali está dizendo que esse furacão é de crianças. Entraram correndo pela sala. Aqui nós temos uma outra metáfora, dizendo que esse furacão são crianças. Que na realidade, a gente sabe que furacão, a palavra, se você for buscar no dicionário, não tem nada a ver com crianças, né? Mas pela forma como as crianças entraram correndo ali, ok? E nessa nota aqui, diz assim. A metáfora e a comparação são recursos linguísticos usados para tornar a linguagem mais expressiva. São muito comuns em textos literários. Mas também é possível encontrá-las na linguagem cotidiana. Aqui temos exemplos também. A reunião foi uma batalha. Está dizendo que a reunião foi uma batalha. E se você buscar o significado de reunião e batalha, não tem nada a ver. Mas, talvez, devido a complicações que teve ali. E um outro exemplo. Para viver, ela mata um leão por dia. Para viver, ela mata um leão por dia. Olha ali. Outro exemplo aqui que a gente pode ver. Se está dizendo que para ela viver, ela precisa matar um leão, certo? Mas como assim? No sentido figurado, claro. Matar esse leão ali no sentido de que as dificuldades que a pessoa passa ali. Mas eu vou mostrar alguns outros exemplos depois. Para nós entendermos melhor ali a comparação e a metáfora. Ok? Aí vamos para outra página agora aqui. Que temos a metonímia. Outro recurso que pode conferir expressividade ao que é falado. É a metonímia. Assim como ocorre com a metáfora e a comparação. Essa figura de linguagem pode ser encontrada em textos literários. E não literários também. A metonímia, que é o nome dessa figura de linguagem que nós vamos ver agora. Então a metonímia permite substituir um elemento por outro em função de uma relação de proximidade. E parte de um elemento que representa todo um conjunto. Ok? Olha aqui o exemplo. Neste fim de semana, li Esmeralda Ribeiro. Você lê uma pessoa? Não. Aqui eles estão trocando o livro que a Esmeralda escreveu. Está trocando o livro pelo nome do autor. Certo? Então ali, a autora é citada no lugar da obra dela. Ou seja, o nome do livro. O nome daquela obra que ela escreveu. Então ali, eu estou lendo Esmeralda Ribeiro. Não que eu leia a pessoa. Mas eu estou lendo o livro que ela escreveu. Correto? Isso é uma metonímia. Agora aqui temos um outro exemplo. O bonde passou cheio de pernas. O bonde, os bondinhos, né? Que na nossa cidade nós não temos. Mas quando diz que ele passou cheio de pernas. Não. Essas pernas referem-se às pessoas. As pessoas que estavam dentro do bonde. Ok? Então aqui ele está trocando. Uma parte do corpo de uma pessoa é citado no lugar da pessoa em si. Ok? Agora aqui tem um outro exemplo. Olha só como que nós falamos isso no dia a dia. Adoro beber leite com Nescau ou leite com Todd. Só que esse Nescau e o Todd são os nomes das marcas. Ok? Aqui isso, o Nescau ou o Todd, que alguns gostam de Nescau, outros gostam de Todd, é um achocolatado. É um chocolate em pó. Então aqui a marca é citada no lugar do produto. Certo? Então quando você diz ali adoro beber leite com Nescau, é na realidade eu gosto de beber leite com chocolate, com achocolatado, né? Que é o Nescau. Ok? Isso aqui é a metonímia. Eu vou agora compartilhar um outro, uns outros exemplos que eu quero mostrar para vocês de comparação e metáfora e metonímia. Só um pouquinho, deixa eu jogar para cá. Isso. Olhem aqui. Não, deixa eu pôr desse lado, gente. Sim. Aqui nós temos, deixa eu voltar, isso, metonímia. Aqui eu coloquei que é uma figura de linguagem, uma palavra que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Olha aqui um exemplo. O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana, de muitos braços para fazer um trabalho, mas na realidade ele não estava precisando de braços, ele precisava de muitas pessoas para estarem fazendo o trabalho. Olha, assistimos a um Godard hoje, assistimos a um filme de Jean-Luc Godard hoje. Então, quando cita ali que ele assistiu o filme de Godard, quer dizer que ele está assistindo, não, assistiu a um Godard, ele assistiu a um filme que essa pessoa escreveu, certo? Olhem aqui. Bebeu uma garrafa de suco e ainda queria mais. Quando eu digo bebi uma garrafa de suco, igual aqui, se eu falo eu bebi um copo d'água, eu estou aqui com um copo de água, eu não digo que eu bebi o copo, eu digo que eu bebi o conteúdo que estava dentro, que é a água, mas o comum de nós falarmos é que eu tomei um copo de água, tomei uma garrafa de suco, mas na realidade você está tomando o conteúdo que está dentro, certo? Você bebeu todo o suco da garrafa, aqui no caso, e ainda queria mais. Então, isso é uma metáfora, quando você diz dessa forma, eu bebi uma garrafa de suco, bebi um copo de água. Quando você diz assim, ele comeu um prato de comida, comeu o prato, não o prato que você está comendo, mas o conteúdo, claro que está dentro desse prato, ok? Isso é uma metonímia quando nós utilizamos esse termo. Em muitas ocupações, a mulher ainda ganha menos que o homem. Quando é utilizado no singular aqui, a mulher, quer dizer que refere-se a todas as mulheres, as mulheres que trabalham, ok? Que está citando que elas ganham menos do que os homens. Então, ao citar a mulher, não está dizendo que é uma única mulher, certo? Mas que as mulheres em si, elas ainda ganham menos que os homens. Agora, aqui é um outro exemplo comum. Vou ao barbeiro uma vez por mês, né? Hoje, muitas pessoas têm a barba ali, né? E precisam ir ao barbeiro. Você não vai ao barbeiro, você vai ao lugar onde ele trabalha, que é a barbearia. Então, você deveria dizer, eu vou à barbearia uma vez por mês, porque lá existe o barbeiro que vai fazer a sua barba, certo? Agora, eu coloquei aqui alguns outros exemplos de metonínia. Quando você... A substituição pode realizar-se das seguintes maneiras. Quando você troca a parte pelo todo. Observem aqui. Descobriu que Pedro é um coração amargo e cheio de maldades. O Pedro é um coração amargo. Isso aqui está querendo dizer que o Pedro é uma pessoa má, não é? É uma pessoa cheia de maldade. É uma pessoa que tem um coração ruim, certo? Então, quando você está trocando aqui a parte, né? Uma parte do corpo da pessoa pelo todo que é a pessoa em si, certo? Então, quando eu digo, descobriu que o Pedro é um coração amargo e cheio de maldade, eu estou dizendo que ele é uma pessoa que tem essas dificuldades, ok? Desculpa, gente. Eu estava lendo ali outra... O que vocês estão escrevendo ali no bate-papo. Agora aqui, quando você troca a autora pela obra, isso aqui nós já falamos com outro nome, né? Li Machado de Assis pela primeira vez, aos 15 anos de idade. Quando eu cito, eu li Machado de Assis ou eu li as obras? Os livros que ele escreveu. Mas aí, geralmente a gente diz, troca o nome do livro pelo nome do autor, porque ele é mais conhecido do que os nomes dos livros, certo? Então, quando você cita Machado de Assis, é bastante conhecido na literatura e quando vocês estiverem estudando literatura, vocês vão estudar Machado de Assis, certo? Então, aqui é mais fácil você citar o nome do autor, ao invés de citar as obras que ele escreveu, os livros que ele escreveu. Então, aqui nós temos uma metonímia, quando você está trocando o autor do livro pelas obras que ele escreveu, certo? Quando eu digo, li Machado de Assis. Nesse outro exemplo aqui, quando você troca o continente pelo conteúdo. Olha ali, eu falei sobre a comida, né? Mas aqui, ó, comeu dois pratos de canjica na noite de São João. Ele comeu os dois pratos de canjica. Não, ele comeu a canjica que estava dentro do prato, certo? Comeu a canjica que estava dentro desses dois pratos. Mas é comum nós falarmos dessa forma. Ele comeu os dois pratos de canjica, comeu dois pratos de macarrão, não é? É assim que nós falamos. Nós estamos trocando o continente pelo conteúdo. Eu acho que o Daniel está querendo me falar alguma coisa. Me perguntar alguma coisa, é isso? Sim? Eu vou terminar a explicação aqui, eu já libero, tá? Só um, continuando ali. Pode ser no finalzinho? Dá aula e deixa eu só terminar a explicação aqui. Ele comeu dois pratos, sim, pode dizer dessa forma. Ele comeu dois pratos com canjica. Sim, mas tem muita gente que fala, ele comeu dois pratos de canjica. Então, quando utiliza dessa forma, aí você está usando de metonímia, correto? Você pode dizer, ele comeu dois pratos com macarrão, né? Mas geralmente as pessoas não usam essa preposição com. Então, usa a preposição de. Ok? Correto, então. Continuando aqui. O singular pelo plural. O francês é educado. Quando você diz, é da mesma forma que eu disse ali, a mulher que trabalha, né? Então, o francês é educado, está dizendo que todos os franceses, eles são educados. Quando você utiliza a forma singular, você está referindo-se a um todo, certo? Aqui um outro exemplo. O possuidor pelo possuído. João sabe que vou ao cabeleireiro todas as quintas-feiras, mas disse que não avisei aonde ia. Vou ao cabeleireiro. Não, você não vai até o cabeleireiro. Você vai ao salão de beleza ou à barbearia, que é aquilo que nós vimos antes, né? Que nós trocamos aqui o possuidor pelo possuído, ou seja, o local pelo profissional que está trabalhando ali. Ok? Mas nós dizemos assim, ah, eu vou ao cabeleireiro, vou fazer as unhas, né? Mas nós vamos dizer ali que nós estamos indo a um salão de beleza, ok? Aqui também, quando nós trocamos o lugar pelo produto, né? Marina não gostava de champanhe. Ela preferia cerveja. Champanhe, Marina não gostava de vinho produzido na região da champanhe. Na França, ela preferia a cerveja. A gente está trocando o lugar que é feito, isso aqui, pelo produto. É claro que nós falamos champanhe, a gente não pensa nisso daqui. Há pessoas que bebem, né? Então, ali nós estamos trocando o lugar pelo produto. E outra coisa também que é metonímia, quando nós trocamos o concreto pelo abstrato. Use a cabeça e pare de depender dos outros. Como eu vou dizer assim, eu vou usar a minha cabeça? Não, eu vou usar a minha inteligência, correto? Quando eu digo eu vou usar a minha inteligência, aí sim, a forma correta. Mas nós podemos dizer assim, gente, use a cabeça, né? Para você se esforçar mais um pouquinho. Use a sua cabeça e pensa mais um pouquinho, não é? Então, ali, use a cabeça não. Use a sua inteligência. Então, aqui nós estamos trocando o concreto pelo abstrato, ok? Agora nós vamos ali para... Eu acredito que vocês tenham entendido a metonímia. Então, só voltando ali. Quando nós trocamos a parte pelo todo, né? Pedro é um coração amargo? Não, ele é uma pessoa má. O autor pela obra, li Machado de Assis. Não li a pessoa, mas o livro que ele escreveu. Eu troco o continente pelo conteúdo, né? Comeu dois pratos de canjica. Não foi o prato, mas o conteúdo que estava dentro. Trocamos o singular pelo plural. O francês é educado, né? Não uma pessoa apenas, mas todos eles. Como se nós dissessemos assim também, a humanidade, não é? A humanidade, ou seja, todas as pessoas, correto? O lugar pelo produto. Marina não gostava de champanhe, né? Não gostava do vinho produzido pela região de champanhe. Usar o concreto pelo abstrato. Use a cabeça, né? Então, aqui são alguns exemplos de metonímia, correto? Agora, nós vamos ver aqui a metáfora. A metáfora é a figura de linguagem que se encontra uma comparação implícita. Olha aqui um exemplo. Eu sei que nós temos alguns alunos aqui. Olha o que eu vou falar agora. Temos dois alunos aqui, né? Gabriel é um gato. Olha só! Vamos se sentir o máximo agora, né, gente? Gabriel é um gato. Não estou dizendo que ele é o gato animalzinho, mas bonito, né? Está chamando a pessoa, né? Subentende-se a beleza da pessoa. Aquilo que... O quanto essa pessoa é bonita, né? Tanto você pode dizer que o Gabriel, vou usar o nome aqui, né? De uma menina. Deixa eu ver a Ana que está aparecendo aqui. Ana é uma gata. Ou seja, ela é muito bonita. Entendeu? Então, aqui você está afirmando que esse substantivo é esse outro aqui. Dessa forma, eu uso de metáfora. É um tipo de comparação, mas não aparece aqueles conectivos para fazer essa comparação. Certo? Falei aqui um outro exemplo. Lucas é um touro, né? Não estou dizendo que o Lucas é um animal também. Subentende-se pela força que o Lucas tem. Porque um touro, nós sabemos que ele tem muita força, ok? Então, aqui eu estou afirmando que o Lucas é um touro. Estou usando de metáfora aqui. Quando eu digo Fernando é um anjo. Eu estou dizendo que o Fernando é um anjo? Um anjo, eu acredito que existam anjos, mas eu estou dizendo que uma pessoa, né? Talvez vocês tenham algum amigo que se chame Fernando e você fale, Fernando é um anjo. Não. Subentende-se a bondade dos anjos. Subentende-se que esse menino aqui, ele é muito bom, certo? Muito bonzinho, assim, no sentido mais de amizade, assim, nesse caso. Dona Filomena é uma flor. Olha só. Aqui eu estou dizendo que a Dona Filomena é uma flor. Mas flor a gente sabe que é outra coisa, né? É um vegetal. Subentende-se a beleza das flores. O quanto essa Dona Filomena é querida pelas pessoas, certo? Então, aqui nesse caso, nós estamos dizendo que ela é uma flor. Olha aqui esse outro exemplo. Ludmilla é fera em matemática. Eu estou dizendo que a Ludmilla é uma fera. Fera é um animal feroz, não é? Mas eu não estou dizendo no sentido real isso daqui. Nós estamos dizendo, nós entendemos ali que a Ludmilla, ela é muito esperta. Ela é muito inteligente, ela entende muito de matemática, ok? Então, quando eu digo dessa fórmula, Ludmilla é fera em matemática. Eu estou usando de metáfora? Olhem aqui o outro exemplo. Seus olhos são duas jabuticabas. Como assim? Os olhos com jabuticabas. Subentende-se as características da jabuticaba. Pretas e redondas. Os olhos da pessoa são olhos pretos e redondos. Então, eu falo, olha, seus olhos são como duas jabuticabas, ok? Estou afirmando aqui que o olho dela é uma jabuticaba, então eu utilizei de metáfora, certo? Uma comparação implícita. Ou seja, não aparece aqueles conectivos para estarem ligando para fazer a comparação, ok? Agora, nós temos aqui a figura de linguagem, comparação, é chamada também de simile, mas vamos chamar apenas de comparação. Ela acontece quando é estabelecida entre palavras ou expressões, uma relação comparativa explícita, marcada pela presença de termos, como, assim como, tal como, igual a, que nem, entre muitos outros que podem aparecer. Agora, olhem os exemplos de comparação. Essa garotinha é linda como uma princesa. Esse termo aqui, como, está indicando a comparação da garotinha com uma princesa. Não é uma metáfora. Se fosse a metáfora, nós diríamos, essa garotinha é uma princesa, certo? Aí, eu usaria de metáfora, mas a comparação, eu vou dizer, essa garotinha é linda como uma princesa. Então, ali, o termo como estabelece a comparação da garotinha a uma princesa. Aqui tem um outro exemplo. A família está reunida que nem na noite de Natal. Isso quer dizer que a família se reuniu na noite de Natal e está reunida num outro dia. É a comparação da noite de Natal com o outro dia normal, certo? Então, essa expressão que nem coloca a reunião da família no momento em que se diz essa frase em uma condição de semelhança à reunião dessa família, dessa mesma família na noite de Natal. Uma reunião normal que compareceram todos, assim como compareceu na noite de Natal, ok? Aí, temos aqui um exemplo. Muita gente confunde a metáfora com outra figura de linguagem, né? Comparação. Olha a diferença. Metáfora. Catarina é uma flor. Metáfora. Se eu colocar essa palavrinha aqui, Catarina é como uma flor. Comparação. Certo? Então, há essa diferença. Na metáfora não aparecem esses elementos aqui que indicam comparação. Na metáfora fica implícito, ou seja, ele fica oculto ali, certo? Então, aqui no primeiro, Catarina é uma flor, é metáfora. Catarina é como uma flor, aí nós temos a comparação. Repare que a metáfora não apresenta o elemento de conexão característico da comparação. Ela utiliza os termos no sentido denotativo, que é o sentido real da palavra, e os transforma no modo figurado, que é o modo conotativo. É assim que é feita uma comparação implícita aqui. Catarina é uma flor. Quando o conectivo de comparação como, tal qual, tal como, assim, ou os outros que nós vimos anteriormente, aparece no enunciado, trata-se de um elemento de comparação explícita, ou seja, ela está clara ali dentro dessa oração. Em outras palavras, a metáfora é uma comparação que não utiliza o conectivo, ou seja, ele está subentendido na frase. E a comparação, ela traz esses conectivos aqui, como exemplo, como, tal qual, tal como, e assim. E eu acredito que vocês tenham entendido, porque é bastante fácil essas três figuras de linguagem, ok, gente? Agora eu vou interromper aqui um pouquinho e voltar ali a página do livro. Eu gostaria que vocês estivessem fazendo essa página, mas eu acho que ele começa na página anterior, então se vocês anotarem ali, a página 43, ele começa aqui no exercício 1. Olhem ali, releia a segunda estrofe do texto 2, certo? Então ali você vai fazer a página 43, aí na página 44 nós temos mais alguns exercícios aqui, dessas figuras de linguagem que nós vimos, e na página 45 também. Então é um exercício na página 43, são três exercícios que nós temos que fazer, tá? Então eu vou deixar que vocês façam, e aí na próxima aula nós corrigimos, tá? Esses exercícios aqui da página, começa na página 43, na página 44 e 45. Apenas três exercícios, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem, sim, a da página, estão dizendo ali que já fez a página 42, 43, mas, ah tá, o exercício 1 da página, sim, sim, entendi. Mas eu repito esse exercício, porque eu acredito que nós, ou foi segunda-feira, deixa eu ver, segunda-feira tivemos aula, sim, nós tivemos aula na segunda-feira, mas eu repito esse exercício na próxima aula, tá? Porque eu não havia explicado para vocês essas três figuras de linguagem, correto, gente? Então, ali na próxima aula, que nós teremos, semana que vem, né, que nós vamos ter a próxima aula de língua portuguesa, segunda-feira. Mas aí terminam de fazer essas páginas para nós corrigirmos, correto? E aí E aí E aí